Música Muito boa noite a todos, terça-feira, 2 de agosto, começa agora o Pecuária BR com os seguintes destaques. Uma das eleições mais apertadas de toda a história de mais de 80 anos da ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, que é considerada a principal entidade da pecuária brasileira. Duas chapas disputaram uma eleição cuja campanha começou ainda no ano passado. Muito trabalho dos dois lados e o resultado não poderia ser diferente. A chapa de oposição, encabeçada por Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges, que é o atual vice-presidente da entidade, venceu com 50,1% dos votos. A chapa da situação, encabeçada pelo também diretor da ABCZ, Fred Mendes, recebeu 49% dos votos. No cômputo geral de cerca de 4 mil votos, apenas 151 votos de diferença entre o candidato vencedor e aquele que perdeu as eleições. Nós vamos mostrar agora um trechinho, já numa entrevista exclusiva com o Arnaldinho, como é conhecido, que está prometendo muito trabalho à frente da ABCZ nos próximos três anos. Então nós temos que trabalhar muito, e é o que esse país está precisando, porque esse país tem muita conversa, muita prosa e pouco trabalho. Bastante enfático, então, o candidato vencedor nas eleições da ABCZ, o Arnaldinho, que é um jurado internacional de raças zebuínas, é muito respeitado em toda a classe pecuária, e está prometendo mexer com o crescimento do zebu em todo o país. Você vai ver também aqui no Pecuária BR de hoje, que o custo para produzir aves e suínos aumentou muito. Isso não é novidade, claro, mas nós temos aqui os números oficiais da Embrapa Aves e Suínos. E você vai ver também no programa os destaques da nossa agenda de leilões. Claro, o destaque principal é o leilão de hoje à noite, que você vai ver conosco a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília, 100 touros da raça Nelore, variedade Mocha, da fazenda Uirapuru, que fica na região de Presidente Prudente, pecuarista Rui Moraes Terra, estarão em oferta. Você vai acompanhar tudo isso e outras informações do agronegócio a partir de agora no Pecuária BR. O lucro na atividade pecuária de corte e também de leite, tem que passar por um bom manejo de pastagens. Quem disse isso, você vai ver agora, foi um dos principais nomes do melhoramento de pastagens do Brasil, o professor Adilson de Paula Aguiar, da FASU. Ele conversou com o Kyle Rodrigues. Vamos acompanhar. Alguns pilares são fundamentais para o pecuarista ter sucesso na produção animal a pasto. A pesquisa contribui com as etapas do processo. Atualmente, se tem referências de fazendas no Brasil, que com a adoção das principais bases, proporcionam aos produtores resultados positivos, tanto em dimensões técnicas, econômicas como ambientais. Tudo começa com a escolha da espécie forrageira, que deve ser selecionada visando a adaptação do ambiente da propriedade. Seca o estabelecimento correto da pastagem, tem que plantar uma boa infraestrutura de secas, de água, de coxo, de sombreamento, corredores, escurrais, etc. Aí vem o manejo do pastejo, que é o ajudo de lotação ao suporte, manejo pela altura do passo para cada espécie forrageira. Segue com o controle de plantas invasoras, que tem qualquer atividade, qualquer cultura tem. Tem os insetos fracas que vêm, o produtor precisa também fazer controle. Ele precisa suplementar os animais. Todas as informações devem ser colocadas em um planejamento alimentar, para evitar problemas de seca, geada e excesso de chuvas. Se bem administrado, o negócio pode ganhar proporções maiores, dando a oportunidade do produtor diversificar a atividade da pecuária, com lavoura e até com floresta, adotando o sistema ILPF, dobrando a produção e gerando renda para a cadeia e para o mercado de trabalho. No ano passado, só a cadeia de carne bovina do Brasil faturou em exportações 8,23 bilhões de dólares. Teve um PIB, um produto interno bruto, de quase 100 bilhões de reais, 96 bilhões de reais. Tem aproximadamente 2,7 milhões de propriedades de pecuária de corte, onde pessoas vivem e trabalham. E em toda a cadeia da carne bovina, são empregados 7,2 milhões de pessoas. Então, um impacto significativo. O professor e pesquisador salienta que é fundamental o produtor encarar o negócio como uma empresa, estabelecendo o planejamento de curto, médio e longo prazo, tendo gestão de custos e análise econômica. Tem esse conhecimento disponibilizado aí na internet, nas bibliotecas, nos centros de pesquisa, nas universidades, nas faculdades, no meio dos consultores, das empresas que vendem soluções tecnológicas para o produtor. Essa conversa da Kylie com a professora Dilson aconteceu durante a etapa de Campo Grande do Circuito Intercorte 2016. Foi realizado aqui na capital sul, Mato Grossense, nos dias 20 e 21 de julho. Vamos agora a São Paulo, conversar com a Rafaela Fávaro. O dólar mexeu bastante hoje, não é? Teve muita oscilação hoje, não é, Rafa? Como é que ficou a cotação final? No final, Zaidan, a queda acabou sendo leve, mas olha, ao longo do dia, essa baixa foi mais acentuada. O dólar chegou na mínima, no preço mais baixo negociado nesta terça-feira, a R$ 3,24, uma queda que chegou a ser superior a 1% em relação a ontem. Bom, a baixa é provocada por conta de motivos externos. Há uma certa apreensão de investidores do mundo todo, porque hoje foram anunciadas medidas econômicas lá no Japão. Essas medidas eram muito aguardadas e não vieram como os investidores esperavam, por isso houve uma queda do dólar hoje. Além disso, aqui no Brasil, a gente está com juros ainda muito elevados, isso atrai investimentos externos, então tem uma entrada de dólares no nosso mercado, o que pressiona essa queda. E também há um motivo político, muitos investidores já de olho na expectativa de que neste mês aconteça a votação final do impeachment e que a partir disso o ajuste fiscal comece a andar aqui no Brasil. Veja só como ficou cotado o dólar. A R$ 3,26 mais R$ 0,70, a queda, como eu disse, no final do dia foi mais leve, de 0,18%. Zaidan, volto agora aos estúdios aí em Campo Grande, e daqui a pouco eu trago mais destaques de mercado. Legal, obrigado Rafa, até já então. A situação agora do clima na região sul do país. Vamos começar os nossos boletins do tempo pela parte mais baixa do país, pelo sul, onde há pastos com níveis até considerados bons de umidade, mas tem também pastos secos na região. Vamos saber da Thaís Baroni como é que fica o tempo nos próximos dias. Muito boa noite, Thaís. Boa noite, Zaidan. Boa noite também a todos que nos assistem. Lá nos três estados da região sul do país, os níveis de umidade do solo continuam bem elevados, principalmente nessa faixa leste do Rio Grande do Sul, onde o solo está novamente encharcado. Mesmo com esses altos valores de umidade do solo, a condição dos pastos não está muito boa nos três estados da região, por conta das geadas que tivemos nas últimas semanas. Nesses próximos dias já não há risco para a formação de geadas, só que o solo deve ficar novamente encharcado em grande parte do Rio Grande do Sul, já que vai voltar a chover de maneira mais expressiva. É por isso que a qualidade das pastagens ainda fica muito ruim em toda essa área. Entre Santa Catarina e Paraná não chove muito nesses próximos cinco dias. Chove muito pouco em algumas áreas do oeste catarinense e também da faixa leste do Paraná, mas é uma chuva bem fraca e isolada. É somente no segundo período que a chuva ganha um pouco mais de intensidade entre esses dois estados e a umidade do solo sobe um pouco mais. Nesse segundo período a chuva diminui um pouco no Rio Grande do Sul, mas o solo ainda continua com altos valores de umidade. É por isso que a qualidade dos pastos não deve melhorar muito na região sul do país nesses próximos dez dias. Eu volto com você no estúdio, Zaidé. Pecuária de Precisão é com o Fider SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. Inovando mais uma vez, a Casale lançou em 2014 o primeiro e único vagão de suplementação a pasto e semi-confinamento do mercado dotado de completo sistema de gestão do trato animal, o Fider SC. Agora, o Fider SC apresenta os novos modelos da sua linha. E o que já era um sucesso promete ainda mais, devido às novas opções de capacidade de carga, distribui até 14 toneladas de ração ou concentrado. Isto significa que o Fider SC pode atender um maior número de animais em suplementação a pasto com a mesma eficiência proporcionada até então. O Fider foi desenvolvido para uma fácil circulação em pastos, mesmo em terrenos acidentados e espaços reduzidos, como, por exemplo, poteiras. Isso fica evidente com o seu rodado tipo tandem e sua bica de descarga dobrável. Outro diferencial do seu projeto é que o Fider SC foi dimensionado para proporcionar eficiência operacional e qualidade nos tratos, sem abrir mão da durabilidade e da tecnologia. Em outras palavras, estamos falando de um equipamento que tem o DNA Casale, somado aos mais modernos conceitos de pecuária de precisão. Precisão que é possível devido à presença do sistema GeoPack Control em todos os modelos Fider SC, que permite controlar todo o plano de trato nos pastos ou piquetes e ao software que faz a gestão da distribuição da ração ou suplemento. Por isso, não jogue com a sorte na hora de suplementar seu gado. Vá de Fider SC. Afinal, pecuária de precisão é Casale. Siga a Casale pelo site, Facebook ou YouTube. Casale, a marca do pecuarista. Agosto é o mês da Expo Inter, uma das maiores feiras do agronegócio do país, que será realizada no final deste mês em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No ano passado, segundo os organizadores, a feira movimentou cerca de um bilhão de reais em negócios. Vamos com mais informações. Viviane Lara. É neste mês que começa a maior feira agropecuária da América Latina, entre os dias 27 de agosto e 4 de setembro. Na última edição, a Expo Inter movimentou cerca de um bilhão e 700 milhões de reais em negócios durante os dias da feira. A exposição é organizada e promovida anualmente pela Secretaria de Agricultura do Estado e todos os anos atrai milhares de visitantes. O evento conta com feira de agroindústria familiar, premiações, leilões, exposições de animais, concursos, desfiles e shows. Nesta terça-feira, foram encerradas as inscrições dos exemplares de argola, que somaram 4.285 unidades, quase 10% a menos que no ano passado. O alto custo para levar e manter os animais no parque por cerca de 10 dias pode ser a principal causa da redução. O evento é realizado no Parque Assis Brasil, em Esteio. Viviana Lara, para o SBA. Depois do intervalo comercial, os custos de produção de aves e de suínos aumentou, segundo a Embrapa. Os números daqui a pouco. A EcoPontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a EcoRange, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleio em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas, como EcoMix, EcoArco, EcoAllSteel e Ecotex. EcoPontes. Você jamais ficará isolado. Ligue para 18-2101-6199 ou acesse ecopontes.com.br Os Irmãos Doneto apresentam 32º Leilão de Produção Guzerá Perfeita União, 13 de agosto, sábado, às 11 da manhã. Oferta de sêmen de raçadores IP e parceiros. 700 animais de corte e fruto de cruzamento com Guzerá. 80 touros melhoradores e mochados Guzerá PO e 80 matrizes avaliadas Guzerá IT. Parceiros e liquidação Guzerá HE. Na Fazenda Perfeita União, em Pirajuí, São Paulo. 13 de agosto, sábado, às 11 da manhã. Realização Leilossate e Verdol Leilões. Transmissão Canal do Boi. Se você busca eficiência na cria, recria, engorda o ciclo completo e ainda informações de gestão e mercado, você precisa participar do Fórum da Pecuária Lucrativa, a pecuária de corte em sua essência, o pasto. Conheça a nova realidade, as perspectivas e ações de gerenciamento. De 10 a 12 de agosto, no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, São Paulo. Informações, fórumdapecuarialucrativa.com.br Quem busca genética de alta qualidade, não pode perder o Mega Leilão de Touros Nelore CFM. 11 de agosto, quinta-feira, a partir do meio-dia. À venda, 500 touros Nelore de alto índice CFM. Todos com seipe. No recinto Anisjadad, em São José do Rio Preto, São Paulo. Mega Leilão CFM. Seu rebanho mais forte a cada lance. 11 de agosto, quinta-feira, a partir do meio-dia. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. As altas temperaturas e o tempo muito seco há muito tempo têm provocado perdas muito grandes para as pastagens, como nós temos mostrado aqui na nossa programação. Agora, a situação se complica com um aumento cada vez maior, por causa desse quadro, dos focos de incêndio nas duas regiões. A Thaís Ibaroni traz informações sobre o tempo nos próximos dias. Thaís. Olha, Zaidan, em algumas áreas do centro-norte do país, a umidade do solo subiu nos últimos dias. Principalmente lá no extremo norte da região, entre o oeste do Amazonas, extremo norte de Roraima e também toda a faixa litorânea da região nordeste. Nessas áreas, a condição do solo está um pouco melhor em relação ao interior da região, onde tem chovido pouco, as temperaturas estão altas e a umidade relativa do ar está muito baixa. O solo está seco em toda essa área e é por isso que o número de queimadas subiu bastante nesses últimos dias, principalmente lá na região norte do país. E agora, nessas próximas semanas, isso não deve mudar. Até mesmo em algumas áreas lá do extremo norte e do litoral da região nordeste, a chuva perde força nesses próximos dias. Tanto no primeiro quanto no segundo período, chove muito pouco entre essas duas regiões. E na área central, desde o estado de Rondônia até o interior da região nordeste, o tempo continua firme e é por isso que o solo ainda fica muito seco. Eu volto com você no estúdio, Zaidan. A Select Sires do Brasil, em parceria com a SBS Genetics, oferece mais uma oportunidade para criadores de todo o país. Ofertando uma genética exclusiva e comprovada, Kelby é filho do Super Sire, touro número um da raça. Numa mãe snowman e com avó golden, ou seja, um pedigree de luxo para qualquer rebanho. Como seu pai, Kelby produz filhas de altas produções de leite, com um PTA de 1.935 libras para leite e um TPI de 2.469. Kelby tem genética de excelente padrão de uberi, com destaque para características de tipo. Touro com PTA tipo 2.05 e 1.79 para composto de uberi. Suas filhas irão se caracterizar por possuir uberi anterior muito bem aderido à parede abdominal, uberi posterior alto e largo. Sua prova apresenta impressionantes 3.10 para a altura do uberi posterior. Um dos grandes destaques da seleção Select Sires, Kelby imprime em suas filhas de porte médio, excelente capacidade reprodutiva, touro melhorador também para características de saúde. Com PTA para contagem de células somáticas 2.8, ele ainda apresenta vida produtiva 4.5, agregando meses de produção e aumentando o período de permanência das suas filhas no seu rebanho. Kelby já possui mais de 1.614 observações de inseminação artificial, dados que demonstram sua alta fertilidade. O seu SCR, ou seja, a taxa de concepção dos touros, é de 1.7, muito superior à média da raça holandesa. E isso trará uma certeza de que Kelby vai emprenhar suas vacas. A Select Sires e a SBS Genetics acreditam em programas de melhoramento genético. Por isso, disponibilizam esse projeto exclusivo e inédito no país. A Select Sires é a maior central de cooperativas de inseminação artificial do mundo. Em parceria com a SBS Genetics, está presente em muitas propriedades brasileiras. Na seleção leiteira da Sequita Agronegócios, quarta maior produtora de leite do Brasil, 40% dos animais têm genética de touros Select Sires. É uma parceria que a gente viu que trouxe bons frutos. Vacas longevas, com ótimos úberes, boas pernas, alta produção. E a gente vê que continua esse processo de seleção, hoje focado bem no genoma. A gente vê que os touros genômicos da Select Sires, finalmente, quando saem as provas de filhas, acabam se consagrando com provas de filhas também. Então, atualmente, muito satisfeito com a Genetics Select Sires. Parceria também no trabalho de melhoramento genético da seleção agropecuária Boa Fé, que trabalha com touros Select Sires, que atendam o perfil principalmente de características para a saúde animal. É claro que a produtividade é um foco, a produção de leite, volume de leite, inclusive de sólidos, é um foco de todo produtor de leite, mas devido aos grandes desafios, principalmente em relação a insumos, nós temos buscado também fazer a nossa seleção baseada em índices de saúde, como índices de fertilidade, índices de vida produtiva, principalmente, animais que se mantenham mais tempo no rebanho. E nós encontramos isso nesses touros da Select Sires e, por isso, optamos por utilizá-los. Aproveite você também essa excelente oportunidade de adquirir a melhor genética da raça. Uma oferta exclusiva para esse canal. Uma parceria Select Sires e SBS Genetics. O Ministério da Agricultura elaborou modelos de certificação zootécnica para exportação de bovinos e bulbalinos. O documento foi elaborado com a ajuda da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Vamos à Brasília com a Raíssa Lomonte, que tem os detalhes. Boa noite, Raíssa. Boa noite, Zaidan. A edição desses novos documentos atende a uma recomendação do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que pediu que o Ministério agilizasse as vendas externas. E, com isso, os fiscais agropecuários com formação em medicina veterinária estão autorizados a emitir o certificado padrão para a exportação de bovinos. Neste ano, o Ministério já elaborou esses certificados padrões para a venda de material genético avícola e bovino. O próximo passo vai ser criar também um documento genérico para a venda de suínos e material genético dessa espécie. Depois vai ser a vez da cadeia produtiva de ovinos e caprinos. E o acordo que vai permitir as exportações de carne bovina in natura para os Estados Unidos, assinado na segunda-feira, repercute aqui em Brasília. Os parlamentares acreditam que essa é uma oportunidade para aperfeiçoar a produção. A reportagem é de Márcia Prado. As cartas que oficializam o acordo foram trocadas no Palácio do Planalto. Com a abertura do mercado norte-americano para a carne bovina in natura produzida no Brasil, a expectativa é aumentar 900 milhões de dólares na balança comercial brasileira. De acordo com o ministro da Agricultura, mais do que isso, a abertura do mercado norte-americano significa o acesso a outros mercados que têm os Estados Unidos como referência. é o reconhecimento de que o status sanitário dos Estados Unidos e do Brasil são parecidos, são iguais. Eles se complementam. E isso faz com que o Brasil seja reconhecido, não só pelos Estados Unidos, mas uma boa parte do mercado internacional, ele se abre a partir desse momento. A partir do momento em que nós temos esse status sanitário resolvido, outros países virão. Então, a maior vitória, presidente Temer, que nós temos nesse momento, é de dizer que o status sanitário brasileiro, ele é compatível com o americano. A abertura do mercado foi comemorada durante reunião da bancada ruralista em Brasília. Parlamentares veem no acordo uma oportunidade e também um incentivo para que pecuaristas brasileiros invistam no aperfeiçoamento da produção. E abrir um novo mercado. Nos Estados Unidos, com a qualidade da nossa carne, com o sabor da nossa carne, porque, inclusive, o americano, ele não está acostumado a comer a carne brasileira. Eles gostam de carne com mais gordura, com mais entremeio, enfim. Mas a carne brasileira hoje já tem um apelo nos Estados Unidos e pode ser um nicho a mais de mercado. Agora, esses outros mercados que virão com essa abertura, é que são muito importantes, primeiro, porque tem muita gente, então o volume de exportações pode ser incrementado em muito. E eu imagino que no Brasil hoje tem, no meu estado, Mato Grosso Sul, ontem eu soube que tem 10 plantas que estão habilitadas e que serão ou que serão habilitadas para essa exportação, para esses países que seguem as mesmas regras do protocolo americano. A gente olhar, tem vários países do mundo que não recebem e não consomem a nossa carne. Com essa chancela, com essa oportunidade, desta negociação travada, nos abre uma série de outros mercados que agora vão olhar o Brasil com outros olhos. E o produtor, como sempre tem sido, o produtor vai se adaptar às exigências do mercado norte-americano e vai fornecer a carne que os consumidores americanos querem. O mercado é assim. Quem dita as regras de mercado é o consumo e não a produção. Então nós temos que ir atrás de ver o que eles querem e aqui no Brasil nos adaptarmos para produzir. O Brasil vai disputar com outros países uma cota de importação de 65 mil toneladas anuais de carne bovina. Representantes da indústria pecuária garantem que o país tem potencial para suprir sozinho essa cota e que os preços da carne brasileira estão mais competitivos. Segundo o governo, os embarques devem começar em 90 dias após a finalização dos trâmites administrativos. Márcia Prado para o SBA. E hoje a Câmara dos Deputados voltou oficialmente do recesso parlamentar. De tarde foi suspensa a sessão extraordinária na qual estava em discussão o projeto de lei complementar que renegocia as dívidas dos Estados com a União. Vocês estão conferindo agora imagens do Salão Verde diretamente aqui da Câmara dos Deputados. presença maior de visitantes, imprensa e alguns parlamentares circulam por aqui no momento. É com você, Zaidan. Tá certo. Muito obrigado, Raíssa Lomonte. Sobre as exportações de carne bovina in natura para os Estados Unidos, o Ministério apontou que os primeiros embarques devem acontecer em até 90 dias. Portanto, em novembro seria o prazo para esses 90 dias. Mas ontem eu ouvi uma pessoa relacionada com a JBS que disse que a indústria, a empresa, tem a expectativa de que muito antes desses 90 dias já ocorram os primeiros embarques da carne bovina para os Estados Unidos. Importante lembrar que a JBS é um dos grandes frigoríficos que poderão levar a nossa carne para lá. E pelo fato de estarem também presentes no mercado dos Estados Unidos, será a indústria que poderá trazer a carne de lá para cá, porque esse acordo, você sabe, é uma via de mão dupla. O Brasil tem uma cota definida, mas os Estados Unidos não têm essa cota de exportação da carne deles para cá. Os custos de produção de aves e suínos subiram muito. Isso não é novidade, mas agora nós temos os números apresentados pela Embrapa. Aves e suínos. Aumento de cerca de 40% de um mês para outro, considerando-se julho agora. Vamos conferir os números. Os custos de produção de aves e suínos voltaram a subir em junho em Minas Gerais. E a tendência é a de que continuem subindo nos próximos meses. Segundo a Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa, houve alta de 41% nos custos do quilo de aves e de 41% no quilo de suínos, em comparação a junho do ano passado. No mesmo período, o preço pago pelo quilo do suíno vivo subiu 22% e o do frango vivo 20% em Minas Gerais. Alta que não acompanhou a evolução dos custos. Segundo a Embrapa, este cenário é reflexo dos contínuos aumentos nos preços dos insumos para as rações, principalmente o milho e a soja. O preço da tonelada do milho em Minas Gerais subiu R$ 422,00 em junho de 2015 para R$ 880,00 em junho deste ano, um aumento de 108%. O motivo da alta é a oferta restrita, o aumento das exportações e o clima desfavorável. A alta no farelo de soja foi de 45%. A tonelada que valia R$ 1.100,00 em junho de 2015 subiu para R$ 1.600,00 em junho deste ano. Em junho, somente com alimentação, foram gastos R$ 2,17 por quilo de animal. Valor superior aos R$ 2,02 registrados em maio. A alta do período se deu ao milho e ao farelo de trigo, que tiveram novamente os preços reajustados. Pois é, 40% de junho do ano passado para junho deste ano, essa alta bastante expressiva. Teve também inflação, enfim, tem uma série de indicadores que podem explicar como a vida do suínocultor e do avicultor está complicada para administrar a ração para os seus animais. Vamos saber como é que está o preço do milho hoje. Vamos voltar a São Paulo, porque a Rafa tem os preços da saca, não é, Rafa? De 60 kg do milho. E a expectativa do mercado, que o mercado espera para o preço do milho no futuro, nos próximos meses. Rafa. Olha, Zayda, hoje foi um dia de queda para o mercado de grãos aqui no Brasil. Começando pela soja, mas o milho também teve uma baixa bem acentuada, apesar de ainda apresentar números muito elevados se comparados com os últimos meses. Bom, começamos pela soja que, segundo os analistas do CPEA, está em forte queda porque há pouco ainda da safra 15-16 para ser negociada, menos de 20%. Como os preços caíram ao longo do mês de julho, os vendedores, ou seja, os produtores da soja que ainda têm o grão, estão segurando. E aí o mercado segue travado, mas os preços continuam em queda. Veja só como ficaram os valores apurados pelo CPEA nos últimos cinco dias. O preço saiu de quase R$ 79,00, agora para R$ 77,35. Os números apurados pelo CPEA para o mercado de soja são no estado do Paraná. Agora o milho vem apresentando alta nos últimos dias. Os valores seguiam em forte alta por conta dos estoques que ainda estão baixos aqui no Brasil e também porque havia uma procura muito grande por milho, já que há um temor, principalmente dos produtores de carne de frango e de suíno, de que os preços subam mais, como aconteceu no início do ano. Bom, mas a colheita aqui no Brasil segue sem maiores problemas. E aí os preços hoje tiveram uma queda forte, começando pelo mercado físico. Veja só como ficaram os preços aqui no mercado físico apurados pelo CPEA na região de Campinas. Os valores estavam até ontem acima de R$ 48,50, valores bem elevados. Hoje tiveram uma queda, agora preço do milho a R$ 48,09 a saca de 60 quilos. Mas se você observar em relação à semana passada, o preço ainda está bem elevado. Há uma semana, no dia 27 de julho, o valor estava em R$ 47,89 a saca de 60 quilos. No mercado futuro, hoje foi um dia de queda muito forte, acima de 4% até para alguns contratos. Veja só como ficaram negociados esses contratos. Para setembro, milho a R$ 45,83 a saca, cai 3,92%. O contrato de novembro chega a R$ 46,66 a saca, com queda de 4,62%. Para janeiro do ano que vem, milho aqui na BMF Bovespa hoje a R$ 46,50 a saca, queda de 4,60%. E março de 2017, agora a R$ 44,00 a saca, queda de mais de 3,5%. E a gente observa, né, Zayda, que apesar dessa queda muito forte, de mais de 4% para alguns contratos, os preços seguem acima de R$ 45,00 a saca de 60 quilos. Eu volto aí para você nos estúdios em Campo Grande e daqui a pouco, então, eu trago como ficaram as cotações para o suíno, para o frango e também o mercado de boi gordo hoje. Até já. Até já, obrigado, Rafa. Pois é, o indicador CPEA para milho na região de Campinas apontou hoje R$ 48,09 a saca. O mercado futuro projeta para setembro, contrato para setembro, uma saca a R$ 45,75. Uma queda, se você comparar o indicador de hoje com a projeção para setembro, R$ 48,00 para R$ 45,00, uma queda de R$ 2,00 e pouco por saca de 60 quilos. O mercado futuro é uma expectativa do que vai acontecer com o preço das commodities lá na frente, no caso, setembro que é o próximo mês. E o indicador CPEA é a média pesquisada, no caso do milho, na região de Campinas. Vamos conferir agora o preço da saca de 60 quilos nos estados pesquisados pela Rural Business. Acompanhe. Assim como nós já mostramos aqui para as regiões norte e nordeste, onde os focos de incêndio têm aumentado muito por causa do tempo bastante seco e muito quente. No centro-oeste, em algumas regiões, a situação é parecida. Pastos muito secos, ruins e o risco grande de queimadas. Vamos saber da Thaís e Baroni como é que fica o tempo nos próximos dias, Thaís. No centro-oeste do país, o solo também está muito seco e o número de queimadas aumentou nesses últimos dias, principalmente entre o norte do Mato Grosso e também do estado de Goiás. No Mato Grosso do Sul, a umidade do solo caiu um pouco agora nas últimas semanas. Esses valores devem cair ainda mais, já que nesses próximos cinco dias não há previsão de chuva em nenhuma área do estado e as temperaturas vão voltar a subir. Entre Mato Grosso e Goiás não chove nem no primeiro nem no segundo período e é por isso que a condição do solo e dos pastos ainda fica muito ruim, já que a umidade do solo vai continuar muito baixa. Nesses próximos dez dias ainda há risco para queimadas em toda essa área, já que as temperaturas ainda ficam elevadas e a umidade relativa do ar segue muito baixa no período da tarde. Eu volto com você no estúdio, Zé Idé. Obrigado, Thaís. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, o mercado internacional para o nosso frango, que no mês passado teve uma queda. Você vai conferir os números e também as informações do leilão que você vai ver conosco logo mais às oito e meia da noite, horário de Brasília. Coloca por gentileza, Paulo. As imagens são cem reprodutores Nelore Mocho da fazenda Uirapuru, do pecuarista Rui Moraes Terra, que fica na região de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Esses reprodutores serão ofertados aqui conosco. Você vai ter as informações já, já. Você é nosso convidado especial para o Mega Corte MS 2016. 10 de agosto, quarta-feira, às 2 da tarde. Oferta de 4.500 animais de corte, sendo 2.500 no recinto e 2.000 filmados. No Tatersal, Fábio Zaran, durante a Expo MS em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mega Corte MS 2016. 10 de agosto, quarta-feira, às 2 da tarde. Realização Leilossate e Vitrine Leilões. Transmissão Canal do Boi. Não perca este grande evento da evolução do Nelore. 21º Leilão de Touros Grupo Terra Grande. 7 de agosto, domingo, às 2 da tarde. Estarão em oferta 400 touros Nelore com avaliação Embrapa Gene Plus. E 50% de um touro de central. No Tatersal José São José, em Paraíso do Tocantins, Tocantins. 21º Leilão de Touros Grupo Terra Grande. 7 de agosto, domingo, às 2 da tarde. Realização Programa Leilões. Transmissão Canal do Boi. Com 57 anos de seleção, Rui Moraes Terra apresenta... Leilão Virtual Fazenda Uirapuru. 2 de agosto, terça-feira, às 8 e meia da noite. Oferta de 100 reprodutores Nelore Mocho P.O. Leilão Virtual Fazenda Uirapuru. 2 de agosto, terça-feira, às 8 e meia da noite. Realização Leilossu. Transmissão Canal do Boi. Vem aí, vitrine e leilões. Sua nova opção de negócios. Participe! Um evento para aumentar seus lucros. Leilão Tradição e Raça. 3 de agosto, quarta-feira, às 8 e meia da noite. Oferta de 300 bezerros de cruzamento. 15 tourinhos. Um touro de repasse rente-five de Tabapuã. Leilão Tradição e Raça. 3 de agosto, quarta-feira, às 8 e meia da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. 7 e 10 horário de Brasília. As exportações brasileiras de carne e de frango perderam 16% na comparação entre julho agora e o mês anterior. Vamos ver os números. O Brasil apresentou queda nas exportações de carne e de frango in natura em julho. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, foram embarcadas 321.500 toneladas de frango inteiro e de cortes de frango. Na comparação com o mês de junho, as exportações apresentaram queda superior a 16%, quando foram exportadas 385.600 toneladas. Em um ano, as exportações de carne e de frango apresentaram queda de 21,5%. O preço médio da tonelada entre junho e julho foi positivo. A tonelada passou de 1.570 dólares em junho para 1.588 dólares em julho, alta de pouco mais de 1%. Em comparação a julho do ano passado, o preço médio apresentou queda de 5%. A carne era negociada a 1.671 dólares a tonelada. Estou aqui com o João Pedro. João, esses números são normais? A época é para isso mesmo, para queda de exportação? O que aconteceu? Zaidan, no caso do frango, se você pegar o mês de julho de 2015, é um ano atrás, a queda foi dramática. Nós tínhamos exportado em julho de 2015 410 mil e exportamos 321 esse ano. O que pode estar acontecendo é que o nosso grande concorrente no mercado internacional, que são os Estados Unidos, estão voltando ao mercado com força. Eles tiveram um problema sanitário. O problema sanitário. Agora já conseguiram romper, cumprir as exigências, os prazos, etc. E deve estar voltando com força no mercado. O americano usa muito o peito. O peito é a carne preferida nos Estados Unidos, peito de frango. E as carnes mais escuras, então, ele joga no mercado internacional. Então, ele é um concorrente de peso do Brasil. O problema do Brasil, além da questão, é que vocês estão vivendo uma época de custos muito altos. Se você olhar o preço do milho, você mostrou agora o preço do milho aqui, nós estamos falando um preço de milho de acima de 14 dólares o saco de milho aqui no Brasil. É o indicador CPEA em Campinas, R$ 48,09. Dá uns 13, 14 dólares, ou 13 dólares, 13 dólares e pouco. Lá no mercado internacional, hoje o mercado está se pagando próximo a 10 dólares. Nós estamos exportando milho, por exemplo, não sei como é que funciona. Pois já exportou um milhão de toneladas em julho. A 176 dólares free on board. Dá menos de 10 dólares o saco. Eu conversava com o pessoal de trading e ele comentava o seguinte, olha, nós temos que, nós temos multa quando as exportações estão contratadas e não são realizadas. Nós somos multados, temos que pagar impostos em cima do produto, temos que pagar uma multa para o importador. Então, o que está acontecendo é o seguinte, esse milho deve estar saindo só de Mato Grosso, praticamente, e não saindo pelos portos do Sul, está saindo pelos portos do Norte, por milho de Tituba, para tentar a... Redução de custos. É, para tentar reduzir o custo, porque se fosse trazer esse milho de Sorriso a Santos, nós estamos falando em R$ 320,00 por tonelada. R$ 320,00 por tonelada, você dá quase R$ 18,00 por saco. Está R$ 34,00 no porto hoje, o preço do porto é R$ 34,00, R$ 34,00, R$ 34,00. Agora, João, a importação dos Estados Unidos, que está sendo estudada com a redução dos impostos de importação, vai valer a pena? Vai resolver um pouco o problema? Olha, não só dos Estados Unidos, como especialmente do Paraguai. Do Paraguai dá para chegar de caminhão, naquela região do Norte, do Oeste do Paraná, Norte do Paraná, entra por Foz do Iguaçu, ele chega, quando o preço do milho estava a R$ 46,00, quase perto de R$ 50,00 em Campinas, as cooperativas do Paraná estavam importando do Paraguai chegando a R$ 40,00. Hoje deve estar chegando um pouquinho, um pouquinho de diferença em cima desse valor aí. Então, agora, o milho que vem dos Estados Unidos, você tem o custo do frete, R$ 20,00, R$ 25,00 por tonelada, o custo de transbordo no porto e o custo de internação. Ele chega, mais ou menos, ao preço que está o mercado hoje. O ponto positivo disso aí é para que haja uma desova de estoque, porque nós estamos ainda finalizando a colheita da segunda safra e o mercado está parado, está travado. O pessoal está apostando que vai vender, vai subir mais ainda. Eu acho que é um tiro no pé, se o produtor de milho pensar nisso, porque nós estamos levando a alguns setores da avicultura e da suíno-cultura a uma situação dramática. O cara que não é o produtor de suíno e de frango independente, esse está em uma situação muito complicada. Ele deve estar perdendo R$ 1,00 por frango entregue e deve estar perdendo R$ 1,00 por quilo de suíno entregue. Ou seja, um porco de 100 quilos está perdendo mais de R$ 100,00. Porque hoje a Embrapa está falando de um custo de produção próximo a R$ 5,00 por quilo produzido. E o mercado está pagando R$ 4,10. Vamos ver com a Rafaela que está em São Paulo. Já temos a Rafa para dar o preço do suíno e do frango, Rafa. Como é que ficaram os preços hoje? Olha, Zaidan, apesar dessa queda na exportação no mês passado, na comparação com o mesmo período do ano passado, nesses primeiros sete meses do ano, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, as exportações subiram, tanto de frango quanto de suíno. E os preços nesse início de agosto estão mais altos para essas duas proteínas. Começamos com os valores de suínos apurados em Santa Catarina pelo CPEA. Olha só, o preço já terminou o mês de julho em alta, a R$ 3,13 por quilo lá em Santa Catarina. Começou agosto com ganhos ainda mais acentuados e agora os valores estão em R$ 3,20. Ou seja, preço pago ao produtor de suíno vivo lá em Santa Catarina, maior produtor nacional, em R$ 3,20 por quilo. Uma alta expressiva principalmente entre o final do mês passado e agora esse início de agosto. O mesmo acontece com os preços do frango. Frango congelado aqui no estado de São Paulo está mais caro, segundo o CPEA. E de acordo com os pesquisadores, essa alta no preço é porque o produtor já está repassando a alta no preço da ração que vem sendo registrada desde o início do ano. Veja só como ficaram essas cotações. Preço do frango agora R$ 4,10 por quilo. Desde ontem os preços já estão mais altos do que no final do mês de julho. Agora uma informação que vem do Ministério da Agricultura. O secretário de Política Agrícola, Nery Geller, estava reunido ao longo de todo o dia com técnicos do Ministério da Agricultura para poder detalhar e alinhar medidas necessárias para a importação de milho geneticamente modificado dos Estados Unidos. A previsão é de comprar 1 milhão de toneladas até dezembro de 2017. E a ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, já comemora a possibilidade de liberação dessa importação de 1 milhão de toneladas lá dos Estados Unidos. Além disso, a ABPA diz que o Ministério da Agricultura sinalizou que tem mais 2,5 milhões de toneladas no Paraguai que poderão ser compradas pela indústria aqui do Brasil e 15 milhões de toneladas de milho da Argentina, que também poderão ser adquiridas aqui pelo país. Aidan, posso passar já os preços da pecuária bovina também? Só um pouquinho, então. Vamos ficar um pouco mais nesse assunto do suíno e do milho. Já já você dá bezerro e boi gordo também, Rafa. Pois é, o quilo vivo do suíno hoje, 3,20, né, João? É, vai falar quase próximo a 5. Pois é. É fácil, você pegar 3 quilos, o índice de conversão, 2,5 quilos por quilo vivo produzido, a conta é fácil chegar. Porque não é só a ração o custo do suíno, não é só a ração o custo do frango. Pesa muito. Então, nesse momento, você tem um pequeno recuo do farelo de soja, que o mercado da soja está caindo o preço no mercado interno brasileiro, o mercado de soja, mas, em compensação, o milho está dobrado. Dobrou de preço em relação a praticamente ao ano passado. Então, isso é complicado. A questão do Paraguai e da Argentina, é possível que a Argentina não tenha todo esse milho disponível. E também a qualidade do milho deve olhar com muito cuidado, porque na época da colheita na Argentina, tiveram um problema sério de excesso de chuva. Então, nem sempre, não sei se vai ter tudo esse milho disponível. Agora, o Brasil, o número que se fala na segunda safra, nós falávamos disso há uns meses atrás, que caminhava para 43 milhões de toneladas, segundo a safra. Parece que vai ser esse número. Agora, o mercado fala que tem 19 milhões comprometidos com exportação. Essa é a grande dúvida. Se realmente esses 19 milhões foram entregues, foram exportados, aí, meu amigo, não tem milho. Então, a vantagem dessa importação do milho dos Estados Unidos e também do Paraguai, quer dizer, a vantagem é que vai ter milho. Essa é a disponibilidade. Só que o problema todo é o seguinte, não se consegue colocar isso aí no preço pago ao produtor. O produtor está atacando com prejuízo. Nas integradoras, as integradoras estão absorvendo esse prejuízo, mas o produtor independente cai fora do processo. Esse que é o grande erro que vai acontecer. O resultado pode ser o quê? Acabam de terminar o animal mais cedo? Não, vão matar a matriz. Vão mandar para o abate das matrizes. Em vez de deixar a matriz na grande, já que o prejuízo está aumentando, ele joga essa matriz no mercado e, com isso, aumenta a oferta de carne e, consequentemente, cai mais o preço do suíno vivo. Esse é o problema em termos suíno. Em termos de frango, vai diminuir o alojamento de pintos. Daqui para frente, você vai ver toda hora falar que há uma diminuição da produção de pintos, vai ter alguns frigoríficos, hoje em Santa Catarina, dois frigoríficos já deram férias coletivas, diminuíram o abate. Por quê? O mercado interno não está absorvendo, as exportações caíram e, nesse momento, é tentar realizar o menor prejuízo possível. Legal. Vamos, para fechar, João, voltar com a Rafa, para saber os preços do bezerro e do boi gordo hoje, Rafa. Olha, Zé, só se eu puder fazer um comentário do que vocês estavam falando sobre essa importação do milho dos Estados Unidos e também a nossa exportação. O que se diz no mercado de milho é que tem que ficar muito de olho agora no câmbio. O dólar está favorável para comprar o milho lá dos Estados Unidos, já que os preços estão bem baixos, né? Porque a produção lá vai ser recorde. E com o dólar baixo, o nosso milho é que não fica tão atraente assim no mercado internacional como o que aconteceu no início do ano. Por isso a nossa exportação foi tão grande. Então, sempre de olho no câmbio também. Agora sim, mercado bovino, começamos com preços do bezerro, que mais uma vez tiveram queda no mercado físico, segundo o CPEA. Os números foram apurados em Mato Grosso do Sul. Agora, o bezerro, de acordo com o CPEA, está R$ 1.272,30 por cabeça, uma queda forte nos últimos cinco dias, já que no dia 27 de julho, os valores ainda estavam em torno de R$ 1.300 a cabeça. Os preços do boi gordo, a rouba pesquisada aqui no estado de São Paulo, também estão mais baixos. Segundo a análise feita por Safras e Mercado, essa queda no preço nos últimos dias tem sido provocada pelos frigoríficos que estão retendo as compras, ou seja, eles não estão atuando no mercado. Mas a expectativa dos analistas de Safras e Mercado é que esses preços melhorem na primeira quinzena de agosto, já que sempre nos primeiros dias do mês há um apelo, um consumo maior de carne bovina aqui no Brasil. Vamos aos números. Você confere agora preços apurados pelo CPEA aqui em São Paulo. O boi gordo está a R$ 152,47 a rouba. O mercado físico vem de uma queda forte de ontem, hoje teve uma recuperação, mas a alta é bem leve. Veja só como ficaram os principais contratos negociados ao longo do dia. Agosto, a R$ 152,62 a rouba, sobe apenas 0,02%. Contrato de setembro também praticamente estável, R$ 153,10 a rouba. Outubro foi o contrato mais negociado do dia e ficou em R$ 155,99 a rouba. Também alta praticamente zerada, 0,03%. E o contrato de novembro é que teve um ganho mais expressivo, de 0,26%, e passa de R$ 156,00 a rouba. Zaidan, João Pedro, esses são os números aqui de mercado. Eu volto agora com vocês aí em Campo Grande. Valeu, Rafa. Muito obrigado pelas informações. Pois é, João. Bezerro a R$ 1.270,00 em Mato Grosso do Sul. Está tendo bezerro para vender, João? Muito pouco. Nessa época não tem mais. A maior parte da bezerrada que nasceu, nasce a partir de setembro, outubro e novembro, já foi vendido, já está desmamado, já foi desmamado, foi vendido. O prejuízo está em alta, então. Não, não, não. Nessa época o recriador, ele não está comprando. Ele vai comprar quando tiver a entrada da safra de desmama. Ele entra na safra de desmama, março, abril, maio. Aí você pega uma bezerrada melhor, padrão melhor, um bom peso na desmama e ele compra nessa época. Essa época é fundo de tacho. A expectativa é que o preço do bezerro, ele se mantenha pelo menos os preços que foram feitos, porque o custo de produção subiu muito. Se você olhar o custo de suplemento mineral, mão de obra, uma série de coisas, subiram. Produtos veterinários, todo esse custo de produção. Nós já vemos o ano passado já com o preço, com uma defasagem de 10%, 11% da inflação. Agora mais outro ano é complicado, já começa a ver, aí volta o abate de fêmea, volta a diminuição de rebanho. Mercado físico, indicador São Paulo, 152,47 hoje. O mercado futuro para outubro, 155,70 reais. Já esteve a 165, não faz muito tempo. 10 reais de diferença. É significativo isso em termos de boi. E principalmente para o confinador, né? O confinador normalmente já faz operações, ou mercado a termo, ou operações em bolsa. O confinador é um elo da cadeia do boi que usa instrumentos de mercado futuro. Ou ele faz com os frigoríficos mercado a termo, ou mercado de bolsa. Porque você, com o preço do milho, alguém esperava que houvesse uma redução significativa. E poderia acontecer isso realmente? Esse milho aqui no Mato Grosso do Sul vinha para próximo de 30, São Paulo vinha para 40, 40 e poucos reais, ela saca. Nesse momento, São Paulo está falando, chegando perto dos 50. Apesar que hoje houve uma queda significativa nos preços na bolsa, 4% em média, em alguns vencimentos, em função das medidas anunciadas, especialmente na questão da importação. É que o preço do milho, você está, hoje está, há um momento especulativo. O pessoal está segurando, apostando numa alta que vai faltar milho. Se o preço do mercado internacional caindo, como está caindo, o câmbio não, e a hora que consolidar a questão do término na presidência também, você não tem muita expectativa que haja uma mudança significativa no valor do dólar. E o governo também, o governo vai tentar segurar o dólar em algum ponto por causa da inflação. A inflação está chegando perto do teto da meta, que era uma das obrigações do novo presidente do Banco Central. Ele é isso. Ah, do Banco Central. Do Ilan lá. Então, está chegando, está sete e pouco. Pegar os últimos 12 meses, está em 7,7, 7,7, 7,7, 7,4. Apesar de alguns alimentos terem impactado muito, tipo arroz, tipo feijão e outros produtos que daram uma impactada boa na inflação. O resto está caindo por quê? Porque não tem demanda. A demanda está fraca no Brasil. E é o que está acontecendo com a carne bovina, o que está acontecendo com todo o complexo de carne no mercado interno brasileiro. Para nós, brasileiros, estamos... Está faltando grana. Está faltando grana. E você pegar as avaliações, os economistas falam que 45% da média da renda brasileira está comprometida em prestações. Mas, meu amigo, sobra pouco. Então, é isso que está acontecendo. Obrigado, João. Um abraço. Um abraço. Para a gente fechar esse bloco, veja a cotação do quilo vivo do frango e do suíno em todo o país. Um abraço. Um abraço. Centouros Nelore Mocho A oferta que você vai ver conosco daqui a pouco, às 8h30 da noite, horário de Brasília. Portanto, daqui a uma hora, mais ou menos. Esses reprodutores são da fazenda Uirapuru, que fica na região de Presidente Prudente, interior de São Paulo. E são do pecuarista tradicional, um dos pioneiros na criação do Nelore Mocho, do país. O Sr. Rui Moraes Terra, que está aqui conosco para falar. Ele é o dono dos bois, vai falar um pouco desse gado. Tudo bem, Sr. Rui? Muito obrigado. Estou vendo que o senhor está quase que no sacrifício aqui para acompanhar o leilão de daqui a pouco. Parabéns pela vitalidade, né? A gente está com 87 anos, mas a gente está no ramo há muito tempo. A paixão minha é por mocho. Foi um dos primeiros a tentar fazer mocho, junto com o Vídeo de Brito, Francisco Jacinto. E há 57 anos que nós já registramos o gado. Então, quer dizer que nós, enfim, estamos o mocho emparelhado com o padrão. Então, hoje nós estamos criando, recriando gado no Pantanal e tirando animais precoces, 19, 20, arroba com 3 anos. Entendeu? Quer dizer, é um gado que a gente sempre aprimorou. O touro que eu quero para mim é o touro que eu quero vender. Então, é para melhorar a pecuária mesmo. O senhor sempre manteve uma base da OB, do Oviso de Brito. Como é que tem sido a seleção já nessas décadas todas? Não. Usei touro como ele já usou touro meu, antigamente. Hoje, outro dia mesmo, eu comprei semi de um touro dele por... Vi falar que era muito bom. Um amigo meu falou que um touro dava produção muito boa e o gado dele é muito bom mesmo. Então, quer dizer que eu, não importa de quem seja, se eu gostar do touro, for muito precoce, for animais bons, a gente vai usar, né? O senhor coloca também nelores de chifre no seu rebanho? É. Eu procuro ver aquelas vacas que são mozigoto. Então, eu tenho tirado os touros, filho de boi de chifre, de alto padrão, os melhores touros do Brasil, a grande vantagem é que o moço é dominante. Então, você pode usar um pouco de boi de chifre e um pouco de moço. Mas, com cuidado, tem que usar mais moço para não sair muito gado de chifre. Assim como o senhor pode usar o touro moço numa vaca padrão, uma vaca de chifre, e o resultado ser o nelore moço também. O objetivo é sempre fazer moço. Eu nunca pus uma vaca de chifre com um touro de chifre, sempre um ou outro tinha que ser moço. Ou os dois mochos, né? Nesse período todo, para o senhor, qual é a vantagem do nelore mocho sem o chifre? Eu, principalmente, a vantagem de você mexer com ele, é um animal menos perigoso, para o peão, para o cavalo, para tudo. Porque não é dizer que o nelore mocho é mais manso. Vai depender muito da genética. Se você põe touro manso, tanto padrão como mocho são manso. Vai transmitir isso para os filhos. É, e quando o animal também é de chifre, depende da genética. Animais muito bravos. Novilha, ele fica correndo na mangueira assim, eu elimino. Então, quer dizer, a gente, o objetivo é fazer gado bom de mexer com ele e manso, né? O que o senhor separou para hoje à noite, senhor Rui? São 100 reprodutores nelore mocho. São 100 reprodutores e são 33 pais diferentes, entendeu? Tem boi mais ou menos de dois anos e pouquinho, até tem, beirando, quatro anos, tem cinco bois registrados para repasse mesmo. Os bois muito bons, vocês vão ver que agrada a todos. Tá certo. Ô, senhor Rui, muito obrigado. De manhã eu conversei com o leiloeiro Catatal a respeito de frete. Tem alguma decisão sobre frete? Como é que vocês vão proceder nessa questão do frete dos animais? A gente deu frete free em São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. E animais de 12 a 15 touros a gente também vai entregar. Então, vamos mostrar um pouco mais o gado, porque o senhor Rui Moraes Terra vai fazer o convite. O leilão começa daqui a pouco, senhor Rui. O senhor fica à vontade para passar a sua mensagem para o público a respeito do gado que o senhor vai vender daqui a pouco. A gente vai convidar todos os amigos e todos que criam mocho. Você vê, mocho, o primeiro, quando foi registrar o vídeo, o Francisco Jacinto e eu registramos apenas 166 fêmeas. Era o início do mocho. Hoje, a quantidade de mocho que tem é muito grande. Então, o mocho, para trabalhar, por exemplo, eu vejo o sujeito que vai curar um bezerrinho de vaca de chifre, ele puxa longe o bezerrinho para o bairro da cena. O mocho pode entrar para o bairro do cavalo, não acontece nada, o peão... Quer dizer, a facilidade de mexer com o mocho é muito grande. Senhor Rui, muito obrigado. Prazer em reencontrar o senhor, firme e forte. É. Um ótimo leilão para o senhor. Eu agradeço e também convido todos os amigos aí que nós estamos com gado aí de muita tradição e muitos anos de seleção. Obrigado. Bom, vamos dar sequência à nossa agenda de leilões. Eu vou conversar com o Felipe Andrade, da Bula Acessoria. Tudo bem, Felipe? Boa noite, Jorge. Tudo bem? E você, como é que está? Tudo jóia, graças a Deus. Graças a Deus e em paz. O Felipe veio aqui para falar para nós do leilão de sexta-feira, à noite, a partir das 8 horas, 8, 8 e meia, assim que terminar o programa Na Batida do Martelo, o leilão Matrizes Nelore MS. Quem faz esse leilão é a Vitrine Leilões, que é comandada pelo Jacques Alexandre. Tudo bem? O que vocês vão apresentar nesse leilão de sexta-feira, Felipe? Ô, Jorge, esse leilão é a segunda edição, já que ele acontece, né? Esse ano a gente ganhou o reforço aí da Vitrine Leilões, né? Que é a estreia deles aí conosco. É um leilão que a realização é da Associação Nelore MS. O presidente Celso Gaiota é quem está coordenando tudo isso. A iniciativa, ano passado, foi dada pelo Tiago Moraes, da Ribalta MSA, que era o atual presidente da Nelore MS. E hoje, o presidente Celso Gaiota teve essa iniciativa, em parceria com o Canal do Boi e com a Vitrine Leilões, a gente está realizando esse leilão. É a segunda edição, o leilão ano passado foi um leilão muito bem sucedido, um leilão onde a gente sempre pregou o seguinte, é um leilão democrático. É um leilão que não tem lance em cima de lance, lá o animal está lá para ser vendido. E é um leilão que tem o intuito de agregar para o Estado. Então, assim, por exemplo, você é criador aqui no Mato Grosso do Sul, a gente fez um trabalho de divulgação e tudo mais, onde a gente fez a captação democrática. A pessoa não precisa ser convidada. Ela pode ligar para a gente, da assessoria, da leiloeira, ou até mesmo para a Nelore MS, e falar, ó, eu tenho aqui 10 vacas, tenho 12 bezerros, eu quero participar do leilão. É claro que esses animais têm que estar em uma condição mínima de escórdio corporal, estado reprodutivo. Aí a gente vai fazer um filtro disso. E quem não puder participar nesse ano, a gente vai orientar para que ano que vem possa estar conosco aí participando junto com a gente, entendeu? Importante destacar o seguinte, esse leilão, Nelore MS, faz parte do calendário da Expo MS 2016, que começa exatamente na sexta-feira, dia 5, no Parque de Exposições da Acre Sul, em Campo Grande. É uma feira que já aconteceu no passado com outro nome, por exemplo, ela já foi realizada aqui com o nome de Expo e Nel MS, a Expo e Nel de Mato Grosso do Sul. Hoje ela volta com esse nome, Expo MS, e tem a raça Nelore na primeira semana dessa exposição, que vai durar cerca de 30 dias. A primeira semana terá como destaque o Nelore. E esse leilão vem para o pontapé inicial da Expo MS, que é realizada pela Acre Sul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Nelore MS. Felipe, muito obrigado, a sua mensagem final para esse leilão de sexta-feira, que nós vamos acompanhar e transmitir aqui. Com certeza, Jorge, eu agradeço o espaço aqui, o espaço que você deu para a gente, e fazer o convite para todo mundo acompanhar. O meu telefone, caso alguém precise, é 679944382. Você vai ter que repetir, porque foi muito rápido. 9944382. O DDD é 67, tá? 9984? Não, 9944382. Ok. Essas imagens que estão passando aí no canal, é da vacada que vai estar sendo ofertada, vai ter bezerros de FIV, novilhas de FIV. O leilão, o foco, o nome é Matrizes MS. Então, o foco é ofertar a genética aqui do nosso estado. Ano passado, houveram vendas para vários estados aqui do nosso país. Então, o gado está aí, quem acompanhou as imagens viu que é um gado de extrema qualidade. O gado está muito bem apartado, um gado que está todo inseminado, ou preem. As fêmeas que já têm idade para estarem em processo reprodutivo, está tudo inseminado, está tudo preem, vacas paridas. Então, quem quer aumentar o rebanho, quem quer iniciar no gado P.O., é uma ótima oportunidade, porque é um leilão extremamente democrático. Eu volto a frisar isso aí, é um leilão para fazer bom investimento, comprar bem, e comprar um gado de procedência aí, que todos os criadores capricharam aí na qualidade do gado. Felipe Andrade, da Bula Assessoria, está o seu telefone na tela lá. Agora ficou mais fácil. É isso mesmo, né? Isso, é isso mesmo. Então, tá bom, o pessoal lá está rápido, já botou na tela. Muito obrigado, sucesso para você nesse leilão. Eu que agradeço, Jorge. Obrigado, viu? Sucesso também para a Acrisul, que começa nesta sexta-feira, dia 5, a Expo MS 2016. E nós vamos fazer a cobertura na primeira semana, como eu disse, ao Nelore. Depois que o Nelore sair do parque, porque vai ter julgamento, uma exposição como as demais que acontecem. Depois que sair o Nelore, vem Senepol, Montana, tem também Girolando, enfim, uma grande feira da Acrisul, que você vai ver aqui conosco. Ou então, você vai até o Parque de Exposições da Acrisul, em Campo Grande. Depois do intervalo comercial, a cotação de preços do Boi Gordo. Hoje, uma terça-feira de muita pressão nos preços da rouba. Até já. Um evento para aumentar seus lucros. Leilão Matrizes Milagrosas. 4 de agosto, quinta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 40 fêmeas Tabapuã Peoprenes. Leilão Matrizes Milagrosas. 4 de agosto, quinta-feira, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Só quem é raça forte, sabe que não tem despertador melhor que a natureza. Que previsões são, na maioria das vezes, imprevisíveis. Que a mesma terra que nos dá o sustento, também nos traz desafios. E nos mostra que é preciso escolher bem em quem confiar. Porque na vida, só sobrevive quem se supera. Chegou a nova Ford Ranger. Agora com 5 anos de garantia. A melhor Ford Ranger de todos os tempos. Do nascimento ao abate. Ou reprodução. Garanta proteção para toda a vida do seu rebanho. O programa sanitário POS respeita cada fase do animal. Com as soluções adequadas para o controle parasitário e o manejo inteligente. Programa sanitário agora tem marca. Ford Ranger de todos os tempos. Seu rebanho em ótima fase. Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com Clique no link cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. 7h43, horário de Brasília. Para fechar os boletins do tempo, a previsão para o sudeste do país. Taís Ibarone. Na região do sudeste, a umidade do solo caiu em algumas áreas nesses últimos dias. A chuva diminuiu bastante em grande parte da região e as temperaturas subiram, principalmente lá no interior de São Paulo e também de Minas Gerais, onde a umidade do solo caiu bastante. Em algumas áreas, os valores já voltam a atingir os 30%. Esses valores devem cair ainda mais ao longo dessas próximas semanas. Pelo menos nesses próximos cinco dias, não há previsão de chuva expressiva em praticamente nenhuma área da região sudeste. Vai chover muito pouco lá no extremo norte de Minas Gerais, mas é uma chuva fraca e isolada que não recupera a umidade do solo, que está muito baixa por lá. É somente a partir do segundo período, entre os dias 7 e 11 de agosto, que volta a chover em algumas áreas de São Paulo, sul de Minas, Rio e também Espírito Santo. Mas como a gente observa no mapa, é uma chuva também isolada que não deve recuperar a umidade do solo, principalmente lá no interior de São Paulo, onde as temperaturas continuam mais elevadas. Já nessa outra área, que pega o leste de São Paulo e sul de Minas, as temperaturas ficam um pouco mais amenas em relação ao interior. E é por isso que essa chuva ajuda a manter a umidade do solo um pouco melhor. Hoje eu encerro a minha participação por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até lá! Obrigado, Thais, e até a próxima! O mercado de bois confinados não está muito vantajoso para o pecuarista, como nós temos mostrado aqui. Até não é por causa do boi magro, a chamada matéria de reposição, o gado de reposição. Mas pelo custo da ração, principalmente, que chega a ser de 30% até um pouco mais de 30% do custo total de produção. A repórter Kayle Rodrigues conversou com o consultor, um médico veterinário, consultor desse assunto. Vamos acompanhar. O confinamento exige planejamento de, no mínimo, um ano. Se bem pensado, é uma excelente saída para o período seco. Afinal, na sequidão do ano, há escassez de forragem para o pastejo dos animais. A terminação em confinamento depende de certos pilares que contribuem com o sistema. E para mostrar as tecnologias em confinamento, visitamos a fazenda Sonho Real em Terenos, no Mato Grosso do Sul, que é referência no assunto. Por aqui, tudo foi planejado para receber animais para engorda. A fazenda tem uma bagagem de 30 anos de experiência. Dispõe de técnicas e manejo que contribuem com a atividade. Com uma equipe qualificada, as informações dos animais do confinamento são controladas e armazenadas de maneira que os funcionários façam uma leitura do desempenho de cada bovino. A dieta balanceada é fabricada na própria fazenda, que tem estrutura e equipamentos tecnológicos necessários. A silagem também é armazenada em silos, que são abertos e despejados nos vagões que seguem direto para os box. Este consultor especialista em confinamento explica que certas tecnologias devem ser utilizadas pelos produtores. Uma delas é o processamento de grãos, maneira de aumentar o aproveitamento do alimento por parte dos animais. Existem vários tipos de processamento de grãos. O mais comum é a moagem, o principal grão que a gente utiliza em confinamento ao milho. Tem também sorgo e outros. A moagem pode ser uma moagem grosseira, pode ser uma moagem mais fina. Existem também a silagem de grão úmido, a reidratação dos grãos. Uma tecnologia que vem aumentando também se chama ERLAD, que você colhe só a espiga do milho e ensila. Então, aumenta a qualidade e a digestibilidade do amido do milho. A tendência é que as dietas sejam mais adensadas em energia, o que traz riscos para os animais com distúrbios metabólicos. Uma das formas de amenizar os riscos é fazer o controle de processos. Tratar sempre a mesma dieta, nos mesmos horários, nas mesmas quantidades. Então, é importante que a dieta que o nutricionista formule seja a mesma que o animal consuma. Então, você tem que ter uma série de controle de processos para que isso aconteça. Como análise dos alimentos, mistura dos ingredientes, manejo de coxo não deixando faltar, tão menos desperdiçar com sobras. Quem está no ramo, garante que várias etapas passam despercebidas por muitos produtores que fazem confinamento. A importância da adaptação dos animais antes de entrar no sistema é uma delas. Tem a pré-adaptação que é feita no pasto e depende da propriedade, das condições operacionais de manejo, você consegue fazer uma pré-adaptação melhor ou não. Mas se conseguir já ir adaptando esse animal antes de entrar no confinamento é o ideal. Isso tanto adapta o animal ao manejo mais intensivo, a presença maior de máquinas e pessoas, como também os micro-organismos do rumen, que no confinamento vão ter que se adaptar a uma dieta completamente diferente da que ele tem no pasto. Na fazenda, o que era sonho se tornou real. Todas as orientações são seguidas à risca. A propriedade, que atende vários produtores do Estado, conta com 206 boques de engorda, com capacidade cada um de atender 200 animais, totalizando 40 mil cabeças estáticas. Com a economia afetada, não estão todos preenchidos. Mesmo assim, o setor segue firme, contando com a recuperação do sistema. Caile Rodrigues para o SBA. Em uma das mais disputadas eleições da história de mais de 80 anos da ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, Os associados da entidade elegeram ontem a nova diretoria que vai comandar a ABCZ nos próximos três anos. A chapa de oposição, comandada pelo atual vice-presidente Arnaldo Machado Borges, venceu a chapa que era encabeçada pelo também diretor da ABCZ, escolhido pela diretoria, o Fred Mendes. Veja como foi. Foram eleitos a diretoria e os conselhos que estarão à frente da entidade no triâneo 2016-2019. A chapa AAZ, ABCZ para todos, encabeçada pelo atual vice-presidente da Associação, Arnaldo Machado Borges, foi a escolhida por 50,9% dos associados, que votaram em cédulas enviadas por Correios e pessoalmente na sede da entidade em Uberaba. Ao todo, foram apurados 3.702 votos. A chapa ABCZ para todos recebeu 1.885 votos. A chapa ABCZ unida, encabeçada pelo atual diretor, Frederico Cunha Mendes, recebeu 1.734 votos. O Canal do Boi deu cobertura à campanha que teve início do ano passado, tornando-se uma das mais ferrenhas da história da entidade. Em maio deste ano, na sede da ABCZ em Uberaba, fomos a primeira e única emissora a transmitir um debate de ideias dos dois candidatos. O debate realizado durante a Exposebu chamou a atenção de todo o país por onde houvesse um pecuarista ligado ou não às raças zebuínas. A ABCZ é considerada a principal entidade pecuária do país. A posse da diretoria e dos conselhos está marcada para 31 de agosto à noite no Centro de Eventos Rômulo Kardec de Camargos, no Parque Fernando Costa, em Uberaba. Após a apuração dos votos, por volta das 11 da noite desta segunda-feira, a comemoração foi intensa. Arnaldinho, como é conhecido, foi cumprimentado pelos apoiadores e também por integrantes da chapa que perdeu as eleições, dentre eles o candidato a presidente, Fred Mendes. Veja a comemoração e a entrevista do candidato vencedor ao nosso companheiro Luiz Crosara. Foi um momento importante para nós e eu tenho certeza para todos os associados da ABCZ, esses 10 meses de campanha. Nós fomos muito felizes e esse resultado, eu tenho certeza que vai criar uma reação muito forte na nossa criação do zebu, na nossa pecuária. E com certeza vai ter ainda uma participação ainda maior, não é? E vamos fazer com certeza, pela diretoria que nós temos, nós tivemos, foram 4 meses para formar essa diretoria, são 96 diretores. Quero mandar um abraço a todos eles, a todos, porque todos trabalharam muito. Nós sabíamos que ia ser uma campanha forte e graças a Deus tivemos um resultado que eu tenho certeza, pela diretoria que nós temos, a gente vai poder fazer uma gestão muito boa, com certeza. Uma das esperanças que recai sobre você e que as pessoas têm em você, Arnaldo, na sua gestão, é um novo crescimento da esposa e bu. Isso já está no seu pensamento? O Crozara, eu sou discípulo, sou amador Aguiar. Isso aí é com muito trabalho, nós vamos fazer, só com trabalho, com dedicação, viu? É pouca prosa e muito trabalho, isso é que é importante, é que nós vamos fazer. O negócio nosso é trabalhar. O Crozara, eu estou aqui desde as 6h30 da manhã e se juntar o tempo todo que eu sentei aqui, não dá meia hora. Então, nós temos que trabalhar muito e é o que esse país está precisando, porque esse país tem muita conversa, muita prosa e pouco trabalho. Pois é, o candidato eleito, Arnaldinho, será empossado dia 31 de agosto na sede da ABCZ em Uberaba. A todos que participaram da eleição, tanto a chapa vencedora quanto a chapa que perdeu as eleições, os cumprimentos nossos aqui do Canal do Boi e os desejos da nossa emissora, que faz parte do sistema brasileiro do agronegócio, de que o Zebu cresça e muito com a administração, que os vencedores e perdedores possam trabalhar juntos para melhorar a qualidade do Zebu, porque a gente sabe que melhorando o Zebu, toda a pecuária brasileira também será melhor. Uma terça-feira de preços baixos, muita pressão na Arroba do Boi Gordo. Veja a análise da Scott Consultoria. Em São Paulo, a pressão de baixa nos preços da Arroba do Boi Gordo resultou em queda na referência para a região de Arassatuba, onde a cotação ficou em R$ 153,50 à vista. Existem algumas indústrias ofertando até R$ 4,00 por Arroba abaixo da referência, mas poucos são os negócios concretizados. Também na Praça Paulista, as escalas de abate atendem em torno de cinco dias. Entretanto, alguns frigoríficos estão pulando dias de abate ou abatendo volumes menores, o que dá a falsa impressão de escala alongada. De maneira geral, o cenário é de demanda enfraquecida e baixa oferta de boiadas terminadas. Mesmo com poucos negócios, houve alta de preço em algumas praças pesquisadas. No mercado atacadista da carne com osso, o boi casado de animais castrados está cotado em R$ 8,31 o quilo. Queda de 9,7% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a cotação estava em R$ 9,20 o quilo. Vamos acompanhar a cotação agora, região por região, com duas fontes. A Scott Consultoria, que apura os preços para uma boiada comum e a Rural Business, que apura os preços para a boiada que ela chama de BBB. Boa logística, boa terminação, uma boa carcaça e também bom volume de ofertas. Vamos começar com o Sudeste, a Rural Business apontou muitas quedas hoje, muitas variações hoje. A primeira delas que a gente mostra é São Paulo, R$ 157,00, R$ 2,00 de queda na comparação com o preço da rouba ontem. Minas Gerais também queda de R$ 1,00. Vamos ver o Rio de Janeiro, que é a nossa próxima praça, com os preços da Rural Business. R$ 147,00, tudo igual a esta segunda-feira. Vamos ver agora os preços Scott Consultoria, também à vista. Barretos, R$ 154,00, a Praça de Arassatuba, como nós vimos na análise, teve uma queda hoje para R$ 153,50. A queda foi de R$ 0,50 por rouba. No Triângulo Mineiro, alta, alta de R$ 0,50 também, para R$ 139,50. Vamos ver na capital mineira, Belo Horizonte e também em outras regiões do Estado. Em BH e no Sul, preços iguais e a mudança aconteceu, segundo a Scott, no norte de Minas Gerais, terra bastante seca, área bastante seca. A queda foi de R$ 1,00 nesta terça-feira. Vamos ver agora os preços do sul do país, começando com o Paraná, apuração da Rural Business. Queda também no Paraná, para R$ 153,00, a queda de R$ 1,00. Santa Catarina, pode virar a tela para a gente, R$ 156,00. No Rio Grande do Sul, teve uma queda de R$ 0,06, para R$ 5,70, o quilo vivo. E agora os números da Scott, noroeste do Paraná e oeste de Santa Catarina, tudo igual a esta segunda-feira, sem alterações. Vamos ver o Rio Grande do Sul, apurado pela Scott, também tudo igual, tanto no oeste quanto em Pelotas. Vamos ver agora a cotação no centro-oeste do país, começando com o Goiás, números da Rural Business. Em Goiás, em Mato Grosso do Sul, pode mudar para a gente ver o sul do Mato Grosso? Os preços estão estáveis. Vamos ver os números da Scott agora, começando com a Praça de Mato Grosso. Pode virar a tela para nós, por favor, para a gente acompanhar os preços da Scott. Começando com Goiânia, que teve alta, alta de R$ 1,00, e sul de Goiás permaneceu como ontem. Campo Grande e Dourados, R$ 139,00. Pode virar para a gente ver como é que ficou em Três Lagoas, também em Mato Grosso do Sul, sem mudanças. Cuiabá, essa cotação pega Rondonópolis, também igual, R$ 135,00. E no Mato Grosso é que teve alterações no norte do estado, a queda de R$ 1,00 para R$ 127,00 a rouba hoje, na comparação com ontem. E no sudoeste do Mato Grosso, que teve uma alta de R$ 1,00 para R$ 131,00 a rouba. Agora, norte e nordeste, começando pela Bahia, que teve uma queda hoje, segundo a Rural Business, queda de R$ 2,00. Pode virar a tela para nós. Maranhão teve alta para R$ 130,00, a alta no Maranhão foi de R$ 1,00. Pará, queda também, segundo a Rural Business, queda de R$ 1,00. E vamos ver agora os números da Scott. Tocantins igual, segundo a Rural Business, faltou Rondônia, R$ 124,00, teve queda também, segundo a Rural Business, queda de R$ 2,00 para R$ 124,00. Agora sim, preços da Scott para as regiões norte e nordeste. Bahia teve alta para R$ 148,00, a alta na Bahia foi de R$ 1,00. No sul baiano, tudo igual. No oeste do Maranhão, teve uma queda de R$ 1,00. Para R$ 126,00. Agora o Pará, em Redenção, Paragominas e Marabá, tudo igual a ontem. Sul do Tocantins e norte do Tocantins também, sem mudanças. E em Rondônia, sudeste do estado, queda de R$ 1,00 para R$ 123,00 a cotação da rouba. Muito obrigado pela audiência aqui no Pecuária BR, mas eu volto já já. Esta semana eu apresento também o Na Batida do Martelo, já que o titular do programa, o leiloeiro Adriano Edival, está no Tocantins, onde ele comanda no domingo agora o leilão de touros do grupo Terra Grande. Jérgio Tibia Jajal. Jérgio Tibia Jajal. Jérgio Tibia Jajal.